Assim ó Vamos juntos Diga pra ele Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada é melhor Que o meu Deus Não tenho medo Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales Não há lugar Não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Não há nada Nada é melhor Que o meu Deus Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada é melhor Que o meu Deus Vamos dar palmas Toda o lucro em festa A vergonha em glória O Senhor O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Você não pode fazer Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Cante Cante Nada é melhor Que o meu Deus Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada é melhor Que o meu Deus Traz a vida Ao sepulto Faz de ossos Soldado Faz do mar O caminho O Senhor Pode fazer O Senhor Pode fazer Você não pode fazer Você não pode fazer Aleluia! Glória a Deus!